A receita de hoje é um pão bolha super fácil e delicioso e o melhor dessa receita não precisa sovar para começar vamos precisar de 170 ml de leite morno coloque também uma colher de açúcar, que são 20 gramas vamos colocar uma colher rasa de fermento biológico seco e vamos misturar tudo muito bem e vamos deixar ele reagir em torno de 15 minutos vamos passar o plástico filme e vamos reservar depois de 15 a 10 minutos ficou assim vamos retirar o nosso plástico em seguida vamos adicionar 200 gramas de farinha de trigo coloque também uma pitada, uma colher pequena de sal e vamos misturar muito bem junto com a farinha agora acrescente também a fermentação que a gente preparou e reservou vamos acrescentar e vamos misturar tudo muito bem vamos misturar com a colher mesmo até ficar nessa consistência quando ficar assim vamos acrescentar 10 gramas de manteiga derretida e vai misturar até absorver toda a manteiga por completo e se você está assistindo esse vídeo até aqui já chega no botão curtir e comenta aqui pra mim nos comentários eu amo receita fácil e coloque também de qual cidade você está assistindo esse vídeo a gente vai misturar até absorver por completo e olha só a textura dessa massa quando estiver assim vamos acrescentar o plástico filme e vamos deixar descansar em torno de 30 minutos até crescer e olha só depois de 30 minutos a nossa massa cresceu e olha só a textura dela que fica, fica bem elástica uma massa muito gostosa de trabalhar agora vamos colocar um pouco de farinha na bancada e vamos colocar a massa aqui vamos abrir e vamos abrir ela no formato quadrado e vamos usar o auxílio de um rolo agora vamos utilizar um cortador você pode estar utilizando faca ou o que você tiver na sua casa e vamos cortar em várias tirinhas e depois de cortar as tirinhas vamos cortar em vários quadradinhos é isso mesmo a gente vai fazer várias bolinhas pequenininhas depois de ter cortado em vários pedacinhos vamos fazer várias bolinhas juntando toda a massa e boleando ela e fazendo um formato de bolinha bem pequenininha olha só gente, vai ficar desse jeito agora a gente vai usar uma forma montada com manteiga se você quiser colocar farinha você pode estar colocando e vamos colocar todas as bolinhas aqui uma do lado da outra e olha só como ficou vamos passar o plástico filme e deixar descansar em torno de 30 minutos depois de 30 minutos vamos pincelar com um pouco de leite e vou levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos depois de 30 minutos olha só que delícia agora vamos pincelar um pouco de manteiga por cima dos nossos pãezinhos lembrando eles estão quentes agora é só separar olha só que coisa mais linda e fofinho você pode fazer com a criançada todo mundo vai amar fazer essa receita e obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo um beijão e ficam com Deus e até o próximo vídeo